Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para a inflação deste ano. Os números são do Boletim Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, para saber as expectativas de analistas de mais de 100 instituições financeiras. Vamos então saber mais detalhes com Mara Kenup, ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Mara. Oi, Renata. É isso mesmo. A informação é do Boletim Focus, que saiu agora há pouco. O mercado estima que houve redução na inflação, que passou de 6,52% para 6,49%. O número abaixo do teto de 6,5% fixado para o período. Pelo sistema brasileiro, a meta da inflação para 2016 foi fixada em 4,5%, mas como há um intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para baixo e para cima, a oscilação então fica entre 2,5% e 6,5%. Com a divulgação de hoje do Boletim Focus, no índice de 6,49%, o número está então abaixo da meta. Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. E olha, agora ficou mais fácil registrar os afastamentos temporários dos empregados domésticos no E-Social. Uma nova ferramenta online do sistema faz automaticamente os cálculos nas folhas de pagamento dos afastamentos temporários, como licença maternidade e auxílio doença. Basta o empregador informar a data e o motivo do afastamento, que os cálculos do FGTS e Previdência Social sobre o período são feitos automaticamente nas folhas e gerados na guia de pagamento. E os gastos com a Seguridade Social, que englobam saúde, previdência e assistência social, têm hoje um déficit de R$ 243 bilhões. O Ministério do Planejamento apresentou os números do setor. A matemática básica para se ter uma vida financeira equilibrada é não gastar mais do que se ganha. Isso significa que as nossas receitas devem ser maiores do que as nossas despesas. Mas não é isso que está acontecendo com a Seguridade Social brasileira. Esse conjunto de assistência ao cidadão que engloba saúde, previdência e assistência social está com déficit de R$ 243 bilhões nos últimos 12 meses. Só com benefícios previdenciários, o governo gastou R$ 500 bilhões também nos últimos 12 meses. E os custos com a Previdência vêm crescendo. No ano 2000, esses gastos representavam 51% de todo o orçamento da Seguridade Social. Já em 2016, esse número subiu para 58%. A receita da Seguridade Social vem das contribuições previdenciárias do empregado e do empregador e dos tributos federais COFINS e CSLL. Já as despesas são com benefícios previdenciários como o seguro-desemprego, abono social e Bolsa Família. Além de gastos com custeio da saúde, previdência e assistência social e o salário dos servidores dessas áreas. Para se ter uma ideia de como o déficit da Previdência, que faz parte da Seguridade Social, vem aumentando, em 2002 o valor era de R$ 76 bilhões. E hoje já passa dos R$ 240 bilhões, o que representa 3,9% do PIB. A realidade hoje é que a Previdência, que faz parte desse conjunto, está com um déficit crescente que aumenta o déficit do conjunto, que é financiado ao final por outras fontes de receita da União, uma vez que essas despesas são realizadas, estão lá no orçamento. O que você tem hoje, na realidade, é que o Tesouro está complementando os recursos necessários para o financiamento da Seguridade Social e que este financiamento tem se desenvolvido de uma maneira onde a Previdência está retirando capacidade de financiamento nas demais áreas da Seguridade Social. Foi inaugurado neste fim de semana, em Canaã dos Carajás, no Pará, o maior empreendimento da indústria da mineração. Um projeto de mais de R$ 14 bilhões. Devido às chuvas fortes na região dos Carajás, o presidente Temer não pôde comparecer ao evento. Mas a nossa equipe foi conferir. Serão 75 milhões de toneladas de minério de ferro produzidas por ano aqui em Canaã dos Carajás até 2020. Só a produção no S11D vai representar 6% de todo o minério de ferro comercializado no mundo. Para alcançar esses números, foram investidos R$ 6,4 bilhões na implantação da mina e da usina do complexo. O investimento não foi só na produção. Para poder transportar todo o minério, foi preciso investir quase R$ 8 bilhões em logística, incluindo aí a expansão da estrada de ferro Carajás, que sai do sudeste do Pará, percorre o interior, atravessa a divisa com o Maranhão e vai até São Luís, onde todo o minério é colocado em navios e transportado para China, Japão e outros países. O produto é enviado para o exterior, mas a receita fica no Brasil e já trouxe desenvolvimento para a região. Marlene veio de Jacundá, cidade a pouco mais de 300 quilômetros de Canaã, e hoje trabalha em uma pousada. Os investimentos da indústria mineradora movimentaram a economia da cidade e foi isso que deu a ela a oportunidade de um emprego melhor. E como eu morava em Jacundá e não tinha opção de nada, eu vim para cá. E graças a Deus até hoje estou aqui e eu não pretendo mudar daqui tão cedo, porque eu acho um lugar muito bom. Os investimentos não afetam apenas a economia regional. Profissionais qualificados vieram de todo o Brasil para trabalhar no projeto. Durante o pico do período de obras, o complexo empregou 40 mil pessoas. Hoje são 15 mil. E quando as obras estiverem prontas, serão 2.700 empregos diretos e 10 mil indiretos. A produção de minério de ferro em Canaã dos Carajás utiliza menos água do que as minas tradicionais e não precisa de barragem de rejeitos, o que diminui os impactos no meio ambiente. O presidente da Vale destacou que apesar do momento difícil da economia, a empresa escolheu apostar no Brasil. Nós nunca deixamos de acreditar que nós estávamos fazendo novo. Sabemos que o Brasil passa por uma dificuldade muito grande, mas nem por isso nós demos as costas a um passado grandioso para a Vale. Ele serviu de bússola para o nosso futuro. O ministro de Minas e Energia destacou o significado do investimento para as exportações brasileiras. No momento em que o câmbio também está ajudando as exportações pela desvalorização do real frente ao dólar, eu não tenho dúvida nenhuma que um evento como esse, um empreendimento desse tamanho, anima investidores internacionais, como eu falei, a poderem olhar o Brasil com muito mais atenção. O complexo entra em operação a partir de janeiro do ano que vem. O presidente Michel Temer iria participar da inauguração, porém a forte chuva na região dos Carajás impediu que aviões circulassem. Ele gravou uma mensagem para a mídia paraense em que destacou o papel do complexo na retomada do crescimento do país. Com o combate à recessão, nós queremos crescimento. Crescimento com o combate ao desemprego. E combate ao desemprego se dá com empreendimentos desta natureza. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, obrigada pela sua companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho